Porra de que é? Porra de que é? Que é? Oh Oi E aí que é? Oi, oi E aí Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to another Little Nightmare video So, let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Is there some music playing? Is there some music playing? Oh Is there some music playing? What the hell? We're going to go on the road We're going to go on the road We're going to go on the road Because there are people who are going to go on the road My brother I'm scared I'm scared Let's go Let's see what happens I think He's alive He's still alive He's too alive Come on He's too alive He's still alive He's still alive I've got a scholar He's still alive I think O que você está fazendo? Oh, muito, 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 muito. É minha culpa é. Vamos lá, vamos lá. Eu gostei de me que ele estava, que ele estava no futuro, ele estava no futuro. Talvez. E aí E aí a music breaking music better play music breaking music badger play E! Light é em sua parte... O... O que é que vai fazer... Abre lá, vamos lá... Ele dormiu com ninguém... O que é que... O que é... O que é que... Acho que... Não sei o que fazer... Vamos lá... O que é que é que é que vai fazer... Música... o português EZE 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 wants the will of the não desco ele não desco no destop nele let's go let's go let's go partner OP a a a za easy easy partner OP let's go okay lift in the air e se liga no iso ligar com o Beira E aí a G cabeça que a gente a direct 오늘 Bem note melhor Seca Eu sou uma grande coisa que a musica está fazendo o level. Eu vou dar um lado jump para o lado. Você está indo para você? a a a a a a a a as a a a a Eu sou o cara que eu digo Eu tenho um vídeo para ver Eu tenho um vídeo que eu vou fazer Você vai fazer isso Você vai fazer isso Eu vou fazer isso Você vai me perder Eu não estou fazendo isso Eu não estou fazendo isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ok Ok É A A A A A A Isso eu posso dar um��. Ah, vai, vai. Pode ir lá. Prapar já entrando. É a empresa. É uma bata que está fechando. É uma bata de fechando. O que é isso ? Oh, oh, o que é isso ? O que é isso ? O que é isso ? Não, 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 não. , , . pen se lá lá oi não vai lá é a a a a a a a a a Oh level 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 Bada ganta sound aro raya bairr Ok, now we have a pendul deya Easy easy Qais a ação. Se que vaiokes. Чтобы tivesse costume saquinho. Vamos sair e switch. Pensa. Autosave oggi. Agoraothopejor até olhar. Ora estiver sub 20. Faça 하나 ou poco. ae 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh! Não, 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 não. Easy, easy. Vamos lá! Olha isso ali. Vem lá, meu irmão. O que maravilhoso? Lóg, ela não vai, vai. Lóg, ela está na sua escola. onde é a loc da? onde é a locidade? oh! what the hell? pega, pega, pega! bate, pules, pules easy, easy 週nacıanyak go, 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 go si, sie ajuda easy norque Weizee stay Reality Easy상이 não ia não ia matar eu estava meлом não ia matar não ia matar se eu não ia matar 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 que eu ia jogar eu não ia transformed além de cúlpia um as夜 está rua está ela está ahhh bens vc frs duro mas você wrap ? não se eu tenho certeza que eu irmão de que eu tenho o que é ele é ele é ele é ele é ele é ele mas quando eu acho que ele está indo eles vamos lá para seguir e contar eu acho que ele está indo atrás eu não tenho nada aqui você tem uma coisa que eu não tenho isso não tem alguma coisa vamos atrás e vamos lá ver o que eu fiz é que há alguém tem que sair eu não vou ficar com nossa garra porque essa garra TV teráolar Lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá! Vamos lá. Vai eu ainda não sei o que eu mesmo ... Very fácil a vida de a cara e aí e aí e aí e aí e aí de bem, eu tenho sempre quando, eu tenho sempre ali o que é que? A grande rara, uma grande rara, mais uma grande rara. Hoje está que vem, hoje está chegando. Agora estamos, agora vamos, agora vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O que é isso? 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 directed pra administrar minha proposta O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É fácil, é fácil Não, não O que é isso? Não, não Não, não Não, não O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí. Feito assim, o que as imaginas agora derrotas? Fui refantei para frente. Fui refantei para frente? Fui refantei para frente. Fui refanta. o que é isso? 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 o que era isso? o que era isso? o cara que é isso? meu irmão está terminando a vida de hoje esse cara tá ficando muito divertido em seguida 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 em Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma